Você é minha inspiração de solteira, sempre muito sozinha, sem ninguém e acho que é feliz. Acertou na mosca, sempre muito sozinha, graças a Deus, porque às vezes o que eu menos quero é gente comigo. Às vezes não quero, às vezes não quero, sem medo de assumir. E sou super feliz. A Ágata geme. Sou super feliz mesmo. Por quê? Porque eu tô bem comigo, porque minha vida é colorida, porque eu faço coisas que me agradam e quando tem alguma coisa me perturbando, eu vou procurar fazer uma coisa que eu gosto. Então vamos lá. Ai, hoje eu queria tanto fazer alguma coisa e tal, não tem nada pra fazer. Então eu vou fazer alguma coisa muito, 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 mas muito legal, pra que eu não tenha pena de mim. Porque tem gente que é solteira e não entende que tá tendo paz. Porque difícil não é ser solteira, difícil é ter um relacionamento que te tira paz, que te traz obrigação. Que bom que eu sou sua inspiração e que você seja feliz, porque eu sou. E muito.